SLR SLR Sabes que eu acho que quando mudam eles quando mudam as cenas dos jogos andas a jogar bem depois com uma arma depois a seguir começas a jogar mal e onde é uma altura que jogava bem eu não sei olha o MP logo ao principio jogava bem da bem com ela gostava bem dela mas por exemplo agora é para ganhar se confiança se vontade desse para ganhar eu ganhava os jogos todos e olha que os gajos se fuderam porque aprenderam com a gente porque a gente estava a fudê-los por baixo e os cabrões se fuderam pois eles aprenderam para o segredo eu é que tentei puxar um e estava muito aberto olha não deu se terem tido a sorte de terem que subir e sair das bombas e pegando ali ah caralho vamos daqui para este lado queres ir para ai? é acaba a puxar-me ali eu não estou estou ali sem fim em casa não estou dizendo tudo não estou dizendo tudo é o Gustavo e o stream está bom está com qualidade ou ou é e e é e e Eu agora tenho outro computador a fazer o stream. Arranjei umas pennies daquelas dos chineses por 10 euros para fazer o que serve de placa de captura. Aqui outra. São 10 euros esta placa. HDMI passa para USB. Fazes duplicar. O som é que é mais complexo. Compras no aliexpress. Aposto. Não estamos muito mal. Olha um fulho vertical. Estava a ver. Agora não encontra para ligar não queres ver? Eu acho que isso dá para fazer. Não tenho a certeza. Ou pelo menos criar uma equipa. Pelo menos para criar equipa dá para criar equipa. Não para criar equipa no coisa imagina tu tens a criar uma equipa. Não quer dizer que estejas a jogar. Mas acho que. E acho que dá para criar um link. Acho que ele cria um link e acho que dá até 4 streams. Acho que sim. Um por cima e outro por baixo. Fosga-se. Não quer que há misturas. Um por cima e outro por baixo. Um por cima e outro por baixo. Ah já tenho isto. O problema é que é que é que tem que fazer essa aqui. O problema é que tem que fazer essa aqui. É que queres ir ao fazer isso. Já tens a tua tomigana ou não? Não. Não. Já tem uma. Tá aqui uma. Estás em que sitio? Deixa ver. É aqui neste sitio. É veres cá. Caraca tenho que ir comprar até hoje. Tenho que ir comprar uma esquina igual a essa. Vê para essa esquina é linda mesmo. Mas eu agora estou a jogar com o MP. Não estou com a... É a silver. Por favor. Acho que é. Acho que é. Eu acho que a comprei. Ou já não lembro se a comprei ou se a... Ou se a ganhar. Olha vou deixar aqui silenciador e apelhador. Caralho. Metem um pontinho. Quero que nunca mais a coxa não é. E eu preciso de equipamento. Balas verdes. Eu tenho lá 30 balas verdes. Não preciso dela. E aqui. Tenho uma extenda de... Uma extenda de mais. Não. Tá aqui ao pé dos barris. Senas. Traz o... Tá aqui ao pé do buggy. Ao pé dos barris. Estão sendo. Depois traz o buggy. Que eu vou ali acima. Ai Jesus. Que se não apaga a luz. Apá vou ver. Vem red... Ah não. Redox. Poda. 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 Olhe. É verdade. Não me está a aparecer ali o chato do The Life por aqui. O que estás a ver? É, este é, agora é o Miramar Este mapa agora é o Miramar Isto é com um bocado de delay Oh Gustavo, és tu? Ou tens alguém? Deixei, não preciso dela Não, mas está lá dentro é uma coisa Uma Olha, está aqui uma SKPS também Com balas Está cá em cima nos gêmeos Traz o bug Capacete 2 Queria uma mira 2 Nela aqui Ah, não Já me passa a espasma Xô, caralho Não está aqui, parecia um Não, eu quero mira 2 Quero, ou 2, ou 3, ou 4, ou por aí fora Ou 5, ou 6 Não tem És tu, não é? Não tem mira Entras por aqui Bota aí, temos que ir embora Não, isto não, isto não preciso Preciso é da mira Este ampliado não precisas dele para a SKPS Não, não, pois é aí, pois é aí para ti Vá Desliguei o carro, era para poupar a gasolina Está cara, a gasolina Está cara, a gasolina Está cara, a gasolina SLB é o melhor de Portugal. Ai mamá caralho, hoje é dia de seleção a manda para o Benfica. Esse homem é Benfica e está ferranho, fós. É mesmo para vir aqui, mano. Tem que ter ferro. Tem uma coisa? Bora. Estou com capção, estou com capção de domingo. E já vi café. Tem um caso. Vim aqui ter o Caracadá, me deram um toquinho no volante. Vim aqui ter o Caracadá, eu ainda dei um toquinho no volante. Eu ficava zero agarrado no ramo. Até para Los Leones e por aí fora. Vamos naquela carripeana ali que é melhor. Devia ter metido booster meu. Esqueci-me. Devia ter metido booster meu. Esqueci-me. Eu agora não tirei-se com o carro do carro. Acho que o avião passou longe daqui. Eu não estou a ouvir os capítulos da... Eu por exemplo não estou... O meu chat não está aparecendo no stream. Não sei porquê. Eu acho que quando chegou ao fim de semana o dia live parece que empanca um bocadinho. Não sei porquê. Saltar? Já estávamos mortos se estivesse ali alguém com caralho. Enquanto eu vou erra. Não sei porquê. Eu vou ficar aqui no bloco. Não sei porquê. Eu vou ficar ali. É que eu vou ficar ali. O que é isso? Eu vou ficar ali. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar ali. Eu vou ficar aqui aqui. Tão Oi, tão Eita aberto isto já Olha Gustavo Bom almoço também para ti Obrigado aí pela presença Valeu Obrigadinho, vale sempre Valeu pela força Que a força esteja contigo Oi Não, não, não É gajo É gato E vem aqui um carro Está em baixo Dois gajo No avião Está noc 1 Puxa, puxa, puxa Que está um noc Olha, estão Não vi Foda-se, caraca Conseguiu meter noc, meu Caga para este gajo, meu Para o bot Não, não Estão na smoke Lá em baixo Vai, 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 vai Esse aí, vai, vai E agora levas com o mar aqui Se calhar Vai, dá-lhe Foda, foda Foda-lhe Estão-me a curar Ele lixou Está lá um gajo Atrás do coisa Não está? Está, está Não arriba o meu gajo Ele está-se a curar Olha, está-se a mexer Olha, eu não tenho munições Ah, fuck Espera aí que eu não tenho munições Não tinha munições, moço Foda-se Boa Já prestí Uma assistência Pua Não se está Pua Para guardar no nec E o Riva Ivan Minha mãozinha no pelo Nois Ah, ah, domingo Glorioso Foi um mal O mal que lhe deu Foda-se Está quieto Não, silenciadores não tinha nada Também é SLR se quiseres Não, não, não Tenho aqui as cafés Aqui eu vou com o SLR Sem material Ou vou com a Mini14 Eu estou a gostar da Mini14 É um bocado injusto Opa, a equipa aquelha não se troca Agora já está Olha, o que está a fazer O punho Apanhaste algum punho Estava aqui Que eu dropei Eu dropei um punho Não, não Vertical Mas precisas dele É que eu não tenho Para a coisa Não, não Não, esse punho era meu Eu é que o tinha dropado Não sei, mas Os gajos Eles roubaram os punhos A gente Pô, até assim Até agora não há punhos É sempre uma guerra por punhos Faça aqui jogos Jogos Também Vejo um punho vertical Vejo um punho Parra até depois Mais um limão Obrigadão aí pelo limão Gustavo Foz Pois é, é verdade É, escreverem E nos chata a força Chatearem A gente passar de meia hora A ler com o stress Não, não Não se consegue ler nada É pá, não vás ir Muito pelo campo aberto Vai aqui mais para o escuro Ali do mapa da direita Sim, mas anda Aí é um campo aberto Caraca Está tudo aberto Aqui no castelo Eu vou agora Vou subir aqui Mas sobreviveu alguém Daqueles que estavam ali ao feito Ah, e tu roubaste aquilo E eu Meteste outra vez Knock Sim Sim, quando eu Apareci de lado Meti em single shot Não, não me safava Olha Tires com força ali Para o NW E o 350 Se estiver a jogar bem Até me deixar quieto Pode subir E depende Depende da cara Já a mulher Fiz ao petisco também É, põe lá Acho muito bem Agora a gente não trabalha É tua É tua Apagaste Pô, não sei Não Calma Daqui a bocado Já te estás a dizer Com a mim Que ela vai me agarrar Para dormir Mas não se porra Que a paz É que não acerte Para o NEC Pois Está-me aqui a fazer Uma pressão Para o grupo Para mais Para o filho Que nem a ele Não é normal Quero-te apanhar Cansado É para Olha o Discord O Discord Fez restart Não sei porquê Também de vez em quando É, não sei porquê É, é que eu tenho O Discord sempre aberto Aqui como é o outro PC Cuidado E com a direita Oh chip Sim, mas eu estou aqui Nesta cova Aqui Isto é lá para cima Para o pé dos Faltam quantos gajos Vinte e oito A gente está no centro Não está Oi, caraca Até me assustaste Meu Fosca-se Fosca-se Apanhei um cagaço Do caraca Agora Agora Bora, temos que ir Temos que ir para lá Olha Ica cagaço Que eu apanhei Está lá um gajo Estão um gajo lá em cima Estão um drop ali Deve haver gajo para ali Para aquela zona Ia, estão lá a tiros Ia, estão lá a tiros É um bote Esta merda De certeza Anda cá bote É meu Foti 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 Olha O outro Caraca Já tens quantos quilos Tu Não, eu tenho duas Só Eles às vezes fazem isso Bem Os bots É porque não está aqui Muita gente A gente está à nossa frente É para a gente Dar o beito Disto todo Cuidado com a direita Que estava um gajo No drop ali Na direita Onde eu disparei Ali Show Carago Ah, ali Isto deve estar carregado Está aí de gente Está aí de gente Aí à nossa frente Vamos fechar um bocadinho Direita Pode ser que a gente Sabe ou não Eu devido Ali atrás de mim Ali no 50 Onde eu estou a apontar Tem gajo Carago Só tenho um capacete O meu Eu vou andar assim O resto da minha vida Caralho Vou andar assim o resto da minha vida Caralho Vou andar assim o resto da minha vida Já tenho capacidade Já tenho capacidade Oh, caralho Mas Foda-se É um onda Calma, eu não ouvi Vê lá se ele tem capacete 1 ou o colete 2 Capacete 2 ou o colete 2 Não tem Não, vá Dois Equipamento 2 Anda, vamos, vamos Só mochila Não, não, não Carga nisso Olha que a gente vai apanhar gajos Aqui atrás de nós Os gajos não sei se eles saíram de carro ou a pé Oh, estás a ouvir os tiros? É, é, é Xuxu, olha o som agora Não, estou a ouvir, estou a ouvir, caralho Está aberto Está noque Um está noque Ah, o outro está na árvore ao pé de mim Apá, está na árvore aqui do outro lado da estrada Eu estou a rabiar Ele chegou para trás um bocadinho Cuidado que ele foi para trás um bocadinho Não te mostres muito Ele vai se mexer agora Que eu mandei uma nade Meti um noque Sim 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 Eu estou a ouvir Estão aqui ao pé de mim caralho A curarem-se Estamos onde caralho Um Estão os dois e um ao pé do outro caralho Não tenho Puxa Isso Já foi Vamos ver se ele Falta um dois gajos Atenção agora Deixa-me só tirar o coice Capacete E o colete Prontos Ah onde é que está a zona Não não estamos perto Estamos perto Eu vou de carro e vou dar bait Não está ao contrário o caralho do carro Foda-se Agora que os outros também tivessem aflitos Não não os outros não estão aflitos Foda-se a gente é que está Era bem que fossem botes Vai 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 meu Vai 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 meu Estou na zona já Estou me escondendo aqui Foda-se Como é tipo Não mais Não olha o som agora Para a gente ver se a gente ouve Playzone Alguém morreu para a zona Está um knock na zona Não não estava um knock na zona Caio o playzone Boa Se vires alguém diz-me Chuchu chuchu não devem estar a curá-lo Ele devia estar mesmo no limite Foda-se não vejo ninguém Tu vês alguém Tenhas medo É para a gente andar Um se morrer fica o outro Não arrisques é muito Se a gente está afastado pode correr bem Calma calma vai Olha o som Eles sabem que a gente estava aqui deste lado De nada com ouvir uns tiros De certeza Elas devem estar aí neste lado Naquele monte ali Oh carago sei lá Estou a ver um na estrada Dois Puxa a minha esquerda Um está no fuckboy e o outro está na estrada Estão os dois na estrada Calma calma Puxa a zona tu Puxa por trás com cover Puxa a zona Eles não são muito ruins Continua continua tu Já está atrás do fuckboy ou dois tu Eles são os dois da mesma equipa Já São só eles dois Continua dá-me cover que eu tenho que mexer Se faz favor Espera aí que eu não consigo Vai que eu estou a apontar para o fuckboy Eles já devem ter um bocadinho mais para baixo Não sei tenho certeza Ou estão no fuckboy Estão no fuckboy Ok eu estou a ver o fuckboy Estou a dar boost mas estou a vê-lo Cuidado com a tua esquerda anda Consegues vir para mim? Não consigo ir para ti não mais Anda pela direita tudo pela direita Caga nisso Estou a deletil no fuckboy está cá atrás Estou a ir para este lado Estou a ver Desconte. Esconte. Não te metas a vista Não te metas a vista que a gente tem zona Xepo Faz barulho agora se puder Chopa ao ar Não é preciso de expor-se Danoc 1 Estão aqui os dois Está um morto Ele está a olhar para mim Isso Foge Tchica tchica Puto 8 kills Eu só me matei 3 8 kills Aaaaaaah